A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por nós, pelo futuro dos nossos filhos. Trabalhamos para termos um conselho limpo e sustentável. Antecipamos o futuro. Investimos na eficiência energética, na mobilidade e transportes públicos, na biodiversidade, na qualidade da água, na floresta, na gestão dos resíduos. O nosso compromisso é com a vida. Oliveira das Emeis, um conselho amigo do ambiente.